Fala galera! Vídeo de hoje, vídeo de desafio na rua. Então roda a vinheta e vamos lá! Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Beto Gonçalvo aqui. Se é a sua primeira vez no canal, já aproveita, já se inscreve, já toca o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se você já veio de vídeos anteriores, é uma honra ter você por aqui, meu amigo. E como eu disse na abertura, o vídeo de hoje é um vídeo de desafio. Desafio com o Vinícius. Vinícius Modesto, que é inscrito do canal também. Ele tem um canal de parkour e de fotografia. Vai estar linkado aqui embaixo para vocês darem uma olhada no canal dele. E eu chamei o Vinícius para a gente fazer um desafio. Hoje o desafio é 18,55 e 50 milímetros. Então fica de olho e eu vou explicar o desafio agora. Então galera, o desafio é o seguinte. Eu e o Vini vamos usar nossas câmeras cropadas. O Vini está com a SL2 e eu vou com a minha T6i, que vocês estão acostumados também já de vídeos anteriores aqui do canal. Os dois têm a 50 milímetros 1.8 e a 18,55. Então qual é o desafio? São três minutos. Presta atenção, Vini. São três minutos. Uma foto obrigatoriamente com a 50 milímetros em 1.8. Uma foto obrigatoriamente com a 18 milímetros. Aí a abertura que você quiser. E uma livre para você fazer com 18, com 50, 5, o que você quiser. Lembrando, três minutos corridos. Onde a gente está? Vou mostrar agora. Galera, essa praça vocês já estão acostumados aqui no canal. É a praça do idoso aqui da minha cidade. Então, a gente pode andar tudo. Tudo o que a gente quiser. Inclusive ali embaixo. Tá? E é isso. Vamos ver. Então galera, o Vini vai começar. Tô aqui com o celular dele pra gente poder gravar o tempo. Vini, você vai começar com o quê? Eu vou começar com a 18,55. 18,55. Beleza. Lembrando, a 18,55 não tem quesito de abertura. Você pode fazer o que você quiser. A 50 milímetros, a hora que você pegar ela, você tem que usar ela obrigatoriamente em 1.8. E aí a terceira foto, se quiser alternar, faz o que você quiser. Então galera, vamos acompanhar a foto do Vini. Valendo! Vamos lá. Vamos lá. Uma só? Uma só. Fechou. Já foi. Agora eu vou pra 50 milímetros. Ela vai me entregar uma versatilidade de campo de profundidade maior do que essa. Essa aqui, 1.8. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente 1.8. Essa aqui é uma versão. Aqui já foi em 1.8 Você tem tempo aí pra decidir o que você vai fazer Você tem um minuto ainda Mas eu consigo pegar essa O que você pretende fazer na tua livre? Na minha livre eu tô pensando em pegar os prédios Na cinquentinha Na cinquentinha Boa Lembrando galera que depois Vocês vão acompanhar as fotos do lado aí no vídeo Que eu vou pedir pro Vini mandar Eu ia pegar os prédios E faltam 10 segundos E faltam 10 segundos Foi Conseguiu? Consegui lá Boa E é isso galera O Vini fez as fotos dele Ficou bom? Acho que sim Isso a gente descobre depois Eu vou pedir pro Vini Galera, pedi pra ele me mandar as fotos Então vocês vão ver ele fotografando E a foto aparecendo Tá? Agora é minha vez Como que será esse desafio? Eu propus o desafio Eu não sei nem o que eu vou aprontar Tô lascado Mas vamos que vamos Então galera Minha vez Eu vou passar o celular aqui pro Vini Eu vou começar com a 50mm Obrigatoriamente em 1.8 E depois eu vou alterar pra 18.55 Então vamos lá E vai Vamos lá O cronômetro tá aqui pessoal 1, 2, 3 e Bora Betão Vai bem Vai bem Pra dejar o celular E aí E aí Vamos lá. Olha mais uma para garantir. Tem um minuto e meio, Betão. Tem um minuto e meio. 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 Aí pessoal, Betão terminou até antes do... Estimula bastante a criatividade em um curto espaço de tempo. Essa é a ideia. A ideia é provar que equipamento também, galera, equipamento não faz diferença, cara. O que faz a diferença é a nossa visão do local onde a gente está, de como a gente observa esse local. É uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, referência, galera. O Vini mesmo é uma prova disso, ele tem muita referência técnica. E trazer para esse desafio foi legal por causa disso. Então, Vini, quero te agradecer por ter vindo. Que isso. Espero te convidar para mais desafios. Só chamar que a gente topa. Então, demorou. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, se vocês gostaram, deixem no comentário. Compartilhem o vídeo com outras pessoas. Convido os meus amigos youtubers a fazer o seu desafio. Lembrando, logo, logo eu vou estar viajando. Se Deus quiser, a gente vai tomar a segunda dose. Vamos estar viajando. E eu pretendo ir na casa de vocês desafiar vocês. Então, é isso. E outra coisa, galera. Aqui na descrição do vídeo tem uma chave pique se você pode ajudar o canal. Porque lembrando, o canal ainda não é monetizado pelo YouTube. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Para a gente trazer outros desafios. Outros equipamentos e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Um grande beijo. Valeu!